Estribo modelo plataforma Slim CCF Hoje o melhor estribo para o seu SUV compacto Que além de complementar na estética do veículo É um produto de uso É um produto para auxiliar no embarque e desembarque Possui essas três fitas antiderrapantes Emborrachadas Esse material dessa ponteira Parece um plástico É nylon, material mais resistente Para você não ter dor de cabeça Auto 330 acessórios Tudo para o seu carro, tudo para a sua picape Tudo para o seu Creta